E aí, galera! E aí, beleza? Tá leco na área mais uma vez, esse é o canal TDR Gameplay. Sejam bem-vindos ao GTA V no online agora, fazendo as heists, galera, aí que da hora, hein? Tô aqui com meu brother Julinho, do Rio de Janeiro, e galera, vocês vão ouvir só minha voz durante o gameplay, porque eu e o Julinho ainda não acertamos o esquema aqui, não só eu e ele, mas eu e uma galera, a gente não acertou um esquema ainda pra gravar a voz da galera no chat, né, mano? Então a gente tá vendo de gravar no Skype, ver como vai fazer e tal, mas logo logo vocês vão estar ouvindo a galera toda aí na zoeira aí. Pessoal, vamos escolher aqui as roupas e as máscaras e gotta fuckers, vamos ver, tem que ser um negócio bem bandidão, bem louco, vamos lá, o problema é todos os macacos, pá, o Julinho foi de, sei lá, sepacol, muito louco ali, acho que eu vou que se espana aqui mesmo, essa máscara, puta, e agora, hein? É agora, mano. Tem que ser uma máscara bandidona, mano. Ih, ó a Julinha aí, que loucura. Beleza. Bom, beleza, bora, bora. Galera, nas Reins a gente tem que se comunicar muito e tal, porque é um jogo de equipe, né? Nós somos uma equipe que vai fazer uma missão junto. Então, a gente fica se comunicando pelos headsets e tal, e logo logo vocês vão poder curtir tudo, toda a zoeira e tal, e todo o planejamento da missão e vambora, é isso aí. Essa aqui, antes dessa Reins aqui, tem uma outra, onde a gente rouba um carro blindado. Então a gente vai, rouba o carro blindado e tal, e já parte pra essa missão aqui, né? Esse aqui vai ser um assalto a um banco e vamos lá. Eu tô de piloto, né? E o Julinho vai, ele vai perfurar o cofre lá, colocar a furadeira lá e tal, e pegar o que o Lester precisa lá, que tá no cofre lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar fazer as Reins, esse cagalé com a galera, assim, tipo, eu vou tentar colocar pra vocês todas as partes da Reins, no sentido assim, eu como piloto, depois eu como, no caso do banco aqui, como perfurador, né, do cofre, e nas outras Reins também, cada um do grupo tem uma missão separada, né, um papel separado ali na missão toda. Então eu vou tentar colocar todas as partes da missão, assim, né, todas as funções da missão, pra vocês verem como é que é. Então essa aqui eu tô de, eu tô fazendo com o Julinho e eu tô de piloto, né, vambora. Porque vocês não vão conseguir ver a tela dele, né, então, então só vão ver a minha, então por isso vai rolar dessa forma. Mas vamos curtir lá, vamos curtir. Estamos chegando no Lester, aí chegamos aqui na fábrica do Lester. Tem que hackear o sistema, pra quebrar o sistema e tal. Vamos lá, vamos lá. E esse é o carro que eu falei pra vocês, que é o carro blindado que a gente acabou roubando na raiz do anterior. Vambora. You got the wheels? And all right, go to the bank. Driller, start hacking their network. You need to establish a connection before you get to the bank. Then you'll be able to trigger the bulk door remotely. The hacking program is cleaning up after you. So you can take as many shots as you want, and they won't know. They're being attacked. Ah, o Julinho vai começar a hackear lá. Once you walk through those doors, there's no turning back. Eita, NPC, mano. There's no turning back right now, because I've put a lot of work into this, and I'll be really, really annoyed with you if you don't go through with it. You know, I'd probably refuse to speak to you for a week, and then spread nasty rumors behind your back, and maybe set up a life-invian page about what a creep you are. You know, it'd be scarier if I threatened to kill you, wouldn't it? Uh, I've been in the age of the internet, but nothing is forgotten. A mutilation is worse than death, in a way. No, no, it's just not, is it? I should have been a death threat, or like, at least a mutilation threat. So that I'd, you know, cut off your nose, or I'd use your ass for an ashtray, or do something with your tongue. Not that you use your tongue. The next pair of mutes I try to help with your career of crime, I'll make sure I threaten. So, since we're actually doing this, I'm gonna talk you through it one last time. We've given you pump-action shotguns to take in. They should look intimidating enough. They both go in. You go in hard. There are four security cameras in the foyer. Driver, take them out as soon as you walk in the door, then you're on ground control. Driller, when you're in the network, you'll be able to open the vault door on your phone. Go back to the safety deposit room. It's like, when the box comes out of there, get in the car and hit the road. A part of the money I put up for this job went to get you out clean. I hired the best guy in the business to get you away from the cops. The, uh, wasn't cheap, or the expenses he submitted, but, you know, only the best. When you're out of the bank, all you gotta do is get to him and he'll be shot. You can't match that. Eita, man. We're all about to find out. He's talking a lot, man. You at the bank, you need to wait until the drillers get into their network before making moves. You don't have time or resources to open the vault door any other way. This car corre pra caramba, hein. Vamos lá, vamos lá. Já comprei esse carro aí no online já. Tô com ele já. Vamos lá, vamos lá. Chegamos. Aê, vamos ver. O Julinho hackeou, ele estravou o cofre. Bora, partiu. Meteu o cano na galera, vambora. Aê, galera, tamo aí, hein. Macacada na área aí, hein. Aê. Tem que destruir umas câmeras aqui, vamos lá. Já era. Aqui já era. Já era. Já era. Tchau. E o Julinho acaba de perfurar lá. Bora, bora. Bora, 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 bora. E o Julinho já tá acabando lá. O Julinho já tá acabando lá. O Julinho já tá acabando lá. O Julinho tá vindo, vamos lá, vamos lá, Julinho. Bora, bora, bora. É o Julinho aí, vamos aí, vamos aí. Vai boneco louco. Vai boneco. Vai os caras meto no ar, você nem nós. Vamos, bora, 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 bora. Nossa, mano. Achei que eu ia morrer ali, velho. Tô louco. Nossa, frio na barriga. Bora, vamos na fuga agora. O boneco enroscou na porta lá, galera. Você viu que estranho? Bora, bora. Olha aí, tchau. Nossa, virou pastel esse aí. O meu nome é Eddie Toh, ele é um profissional. Ele vai cuidar de tudo. Bloc aí. Toma ali. Só estourando os bloqueios. Toma aí, vamos aí. Isso é muito da hora esse carro. Mais um bloqueio. Eita, ó. Tô largando um aço em nós, bora. Bora atirar, galera. Blindadão. Manda ver, manda ver. Blindadão. Tem erro. Galera, ó agora que cinematográfica essa cena. Olha que coisa mais louca do planeta. Muito louco. Ó. Olha. Olha. Vamos embora. Muito louco. Vamos embora. Vamos de eletroíma na veia, mano. Olha, que loucura, mano. Que da hora. É isso aí. Já era um abraço. Galera, essa foi a Heinz aqui com o Lester, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui no final. Vai ter que pagar a nossa grana, né? Vamos lá. Ele tem cara de chaco, mano. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tô tudo furado de bala, mano. Olha que zica. O cara rasgou meus panos. Então, vamo embora. É isso aí. Concluída, galera. Da hora. Olha o Julinho. Viu? É. Boa. Tá bom. Tá bom. Galera, galera. Espero que vocês tenham gostado da primeira Heist aí que eu vou estar postando. Ó, Marotão, sem peita, dentro do bar. Tomando uma breja aí com o Julinho. Que pita. Eu não bebo mais aí no jogo, né? Fazer o quê? É. É isso aí. Vão vir mais Heist aí pra vocês. E na sequência dessa aqui eu vou colocar mais uma. E eu vou fazer um vídeo também agora curtindo essas paradas da cidade aí. Comprando umas roupas novas. Agora eu tô com grana. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando as séries que estão rolando no canal aí. Vão ter bastante vídeo de GTA Online agora, né? Agora estamos aí empenhados. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado aí pelos que estão se inscrevendo no canal. Pelos joinhas aí. Continuem dando essa força pra gente. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.